Hoje a gente vai fazer uma maquiagem fácil, passo a passo, para o dia. Vou pegar a água micelar da L'Oreal, ó, então limpei tudo, tá? Ó a sujeirinha de saio. Eu vou pegar esse hidratante que é da Neutrogena, ó. Ó, vou pegar esse pincel aqui que é da Dye Makeup. É, vamos lá, vou pegar esse produto aqui que é da Clinique For Men, que ele é para a região das olheiras. Blu Mágico da L'Oreal e a gente vai aplicar esse produto exatamente nos pontos onde eu quero minimizar os meus poros, ok? Pincel assim, fofinho, pequeno. Colocar aqui bem nesse ponto, bem nesse ponto. Vou pegar esse pincel e vou esticar a minha pele e depositar esse produto aqui. Você não pode fazer movimento assim de força, tá? Com esse produto ele vai esfarelar. Então esse produto é para ser depositado e não esfregado. Não é para esfregar, é para depositar. Protetor solar, que é o fator 60 da Vichy, com cor. E aí, ó, vou vir aqui, vou espalhar esse protetor com toda essa minha pele. Corretivo colorido, esse aqui da Katarina Hill. Esse aqui fofinho assim, topo reto, só que quem não? Vou pegar aqui o amarelo, coloquei esse corretivozinho aqui amarelo em toda essa região da minha olheira para neutralizar. E agora a gente vai vir com a base, tá? Vou usar uma base que eu estou gostando bastante para usar no meu dia a dia. Da Shill, da Katarina Hill, de média cobertura. Coloquei essa aqui em numeração 02, tá? Vou vir com o mesmo pincel que eu apliquei, topo reto. E vamos polir essa pele, ó. Esponjinha da Alice. E agora eu vou polir isso aqui tudo. Eu vou pegar aqui um corretivo, que também é da Katarina Hill. Esse aqui é a numeração 02. Vem aqui com a esponja, olha lá para cima. Dou batidinho, peguei esse corretivo aqui mais topzera, de cobertura. Para a gente trabalhar uma cobertura topper. Vou pegar aqui esse corretivo da Natura Aquarela, que eu adoro no meu dia a dia, porque ele é barato, porque ele é bom. Vou iluminar toda a zona central do meu rosto. Então, testa, nariz e vezinho aqui da boca, arco do cupido e queixo e região da olheira. Para tirar essa sensação que eu tenho de profundidade. E aí a gente vai iluminar esses pontos aqui. Hoje o sobrancelho eu vou fazer bem natural para o dia a dia mesmo. Pastinha da Mari Maria. Peguei aqui o pincel assim, ó, chanfrado. Esse aqui é da Alice. Uma linha inferior, rente aos pelos da minha sobrancelha. E vou aqui no meio do caminho até o final, tá? E aí com o restinho que ficou no pincel, eu venho e trago com a mão mais leve no meu canto interno. Sempre você tem que tomar cuidado para esse canto interno ficar mais suave possível, ok? E a gente vai lá no alto, ó, da nossa sobrancelha. Lá no alto da nossa sobrancelha. Agora para ir enchendo tudo isso aqui por dentro. E no cantinho interno eu faço os pelinhos de baixo para cima. Para ele ficar bem fininho. Para ele ficar bem delicado, assim. Para não ficar grosseiro. Sabe esse trabalho aqui do canto interno da nossa sobrancelha. Belezinha? Blush da... É o Heat Index da MAC. Esse blush aqui, rosinha, lindo. Com um pincelzinho fofo da Dye Makeup chanfrado. E eu vou dar batidinhas agora aqui, ó. Bem na bochechinha. Boquinha de cheira preta, assim, ó. Bem no alto aqui da minha bochecha. Eu vou depositar. Volto com a espondinha agora de dar batidinhas. Tira toda e qualquer marcação. Eu esfumo isso aqui. Vou usar esse iluminador aqui da linha da Rerunner. F20 da Dye Makeup. Pincel F20. Bem no ossinho do meu rosto com esse iluminador. Vou colocar aqui antes de selar essa pele. Porque depois esse aqui também vai suavizar a pontinha do nariz. Sentindo aqui, ó, a entradinha do meu olho. Vou chamar bastante atenção aqui, ó. Porque como o Josefina tá bem aqui, vou chamar atenção pra cá, entendeu? Vezinho da boca. Tudo onde a gente iluminou com o corretivo, mais claro. Vou olhar lá pra cima. Virar esse acúmulo aqui, ó, de produto. Pega o pó, da Itarra Beauty. Pega esse pincel assim pequenininho. Vamos depositar aqui. Deposita agora em tudo, tá? Não esfrega. Agora eu vou arrer aqui em tudo. Vou usar essa sombra aqui, ó, que é um marrom que eu adoro. Alice Salazar. Vou nas linhas que acumulou ali, normal. Vou dar batidinhas aqui. Botei um pouco de pó em toda essa pálpebra, ó. Do outro lado eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou vir com a sombra da Alice, ó. Pincel Lápis. Do canto do nosso olho. Como se eu estivesse fazendo um delineado. Só com um delineado esfumado, ó. Só que eu vou fazer do meio do meu olho até o final. Não vou fazer no olho todo. E aí eu vou pegar o pincelzinho assim de pó. Eu vou varrer. No outro olho eu vou fazer do mesmo jeito. O mesmo iluminador que a gente colocou na pele ali. Um pincel pequenininho. Eu vou colocar nesse canto lá, aquele mal. O mesmo iluminador. Vou pegar aqui um rímel. Esse rímel aqui é o da MAC, a prova d'água. Vou pegar o lápis da Bendita Make. Lápis marrom. Na linha d'água, o inferior. Eu adoro. Eu também. Peguei esse pó compacto aqui, ó. Da MAC. Só que num tom mais escuro que o tom da minha pele. Pincel chanfrado assim, ó. Fofinho. O lado alto do meu cabelo aqui, ó. Dessa alturinha. Até o início assim da minha boca, ó. E a gente agora vai fazer aqui a Aventa. Com um pincelzinho de esfumar. Faço uma linha reta aqui, ó. No início lá da sobrancelha. Vamos lá. Vou pegar aqui o mesmo lápis marrom. Que a gente colocou no olho. Agora a gente vai colocar na boca. Ó. Eu comei o batom. Você vai comer o batom mesmo? Também tô cagado de fome. Vamos lá. Vou pegar aqui essa água. Que é uma bruma. Da Nath Capelo. Ai, menina. Vamos embora. Cheiro. Amo vocês. E até a nossa próxima live. Cheiro. E até a nossa próxima live.